Se o seu filho tem entre 5 e 19 anos e tem o sonho de se tornar jogador de futebol, é com você que eu quero falar. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como a Comunidade Trilha do Futebol vai te ajudar a guiar a carreira do seu filho para que ele tenha a chance de se tornar um jogador de futebol profissional. Além disso, vou te mostrar como nós, da comunidade, vamos criar oportunidades para seu filho para que ele mostre o seu talento para quem realmente importa. A Comunidade Trilha do Futebol é para pais, mães e responsáveis por jovens atletas que sonham em enxergar o futebol profissional. É para você que quer entender mais sobre os diferentes tipos de avaliações, como ajudar seu filho a se preparar para elas e como chamar a atenção dos observadores técnicos e agentes. É para você que está aberto a aprender, desenvolver novas amizades e caminhar junto de pessoas que têm os mesmos objetivos que você. Não é para você que está procurando um atalho, um caminho fácil e não está disposto a se dedicar para fazer esse sonho sair do papel. Também não é para você que tinha o sonho de se tornar um jogador e hoje projeta esse sonho no filho, mesmo sabendo que ele não tem o mesmo sonho que você. A ideia é que você consiga ajudar o seu filho, assim como o Wilson conseguiu ajudar o Rafael. Dá uma olhadinha no que o Rafael tem a dizer. Meu nome é Wilson, sou do interior de São Paulo, sou pai do Rafael, zagueiro, já treino num clube pequeno do interior, categoria de base. O que falar da trilha, cara, tem ajudado demais, tem ajudado demais. O fato da gente estar sempre nas lives, nas aulas, aprendendo com as pessoas que você traz para explicar para a gente sobre a avaliação, sobre a mente do atleta, como conduzir, como pai, como primeiro empresário que somos nós. Então, cara, super indico, super indico. Eu fico muito feliz com esse tipo de mensagem. Esses dias eu recebi uma outra que me emocionou e muito. Dá uma olhadinha no que a Mayra Rosa, mãe do Paulo Otávio, jogador do Wolfsburg da Alemanha, me escreveu. Olá, sou o Maíra, mãe do Paulo Otávio. Somos de Ourinho, São Paulo. Meu filho é lateral esquerdo e atualmente está jogando no Wolfsburg do futebol alemão. Ele tem 23 anos, mas saiu de casa para jogar com apenas 13 anos de idade. Com 23 anos, foi para o Wolfsburg da primeira divisão, disputando atualmente a Bundesliga, onde faz um excelente trabalho. Isso tudo tenho que agradecer imensamente ao Vinícius Teixeira Crivellaro, que nos ajudou muito apresentando pessoas abençoadas e sendo um empresário responsável. Isso foi fundamental, pois sempre me orientou em muitas coisas e serei sempre grata a você, meu querido. Essas são apenas duas das várias mensagens que recebo e espero continuar recebendo sempre, pois o objetivo maior da comunidade é proporcionar esse tipo de oportunidade para seu filho. Talvez você esteja se perguntando, tá, mas quem é Vinícius Teixeira Crivellaro? Eu já vou te contar mais sobre mim, mas antes, deixa eu te contar como surgiu a comunidade da trilha do futebol. Há muitos anos, quando eu era apenas um garoto, e ainda tinha cabelo, tinha o sonho de se tornar jogador de futebol. E meu pai me levou para fazer uma peneira. Eram mais de 200 atletas. Como eu era atleta de futsal, eu fiquei totalmente perdido. Corri como uma barata tonta para todo contecanto, sem saber o que estava fazendo e eu, obviamente, não preciso nem dizer, não passei. Meu pai tentou me consolar dizendo, isso é normal, filho, futebol não é para todo mundo. Eu não queria acreditar no que ele tinha me dito, mas acabei desistindo e não tentando novamente mais fazer avaliações. E aí eu pergunto, por que futebol não é para todo mundo? 14 anos depois, eu trabalhava já nas categorias de baixo de um grande clube brasileiro, e meu pai me ligou, querendo ajuda para um neto de um amigo dele. Por causa da informação que eu repassei, o garoto teve a oportunidade de fazer uma avaliação em um clube de expressão. Eu não estou aqui para te contar uma história com um final feliz não, tá? Até porque, infelizmente, o menino não passou, não foi aprovado na avaliação. Mas, pelo menos, eu fiz a minha parte e ele teve uma oportunidade de mostrar seu talento. Essa história foi a razão pela qual hoje existe a comunidade da trilha de futebol. Eu percebi que aquilo que era muito simples para mim, que tem a vivência no dia a dia, dentro do futebol, talvez não fosse tão simples para os pais de responsáveis por jovens com o sonho de se tornarem jogadores. Por exemplo, existem três mitos que eu já estou exausto de ouvir por aqui. O primeiro é, só passa quem tem um bom empresário por trás. Eu preciso te dizer uma coisa, o primeiro empresário do atleta é o pai. É o pai que acredita no filho antes mesmo de qualquer outra pessoa. O empresário tem interesse em atletas que já estão jogando em algum clube de futebol, não em atletas que estão tentando provar o seu valor fazendo peneiras. O segundo é, só quem tem padrinho no clube consegue uma vaga. Muita gente acha que para entrar em um clube é necessário ter algum contato lá dentro. Não é bem assim. O máximo que pode acontecer é essa pessoa ajudar o seu filho a participar de uma peneira dentro do clube. E se isso acontecer e seu filho não jogar bem, o padrinho não vai correr o risco de se queimar tentando forçar a barra do seu filho para entrar no clube. Para fechar a lista, segue um mito que impede muitos bons atletas de passarem. O terceiro é que, quanto mais peneiras fizer, melhor. Por que esse comportamento está errado? Parece intuitivo, não é mesmo? Vou explicar usando um exemplo prático. Se o atleta faz uma peneira, erra várias finalizações e logo na sequência tem outra peneira, depois outra e assim por diante, ele tende a errar todas as finalizações. O mais inteligente seria ele voltar para casa, corrigir o problema, treinar muitas finalizações e voltar no futuro breve para tentar novamente. Esses três mitos que eu acabei de compartilhar com vocês me fizeram entender que a maioria dos pais, mães e responsáveis não tem a menor ideia do que realmente precisa ser feito. Mas então, como descobrir o que precisa ser feito? Como ajudar seu filho a ter uma oportunidade real? A melhor maneira é estar inserido em um ambiente onde você terá informação e conhecimento vindo direto da fonte. Eu trabalho com futebol há 12 anos e há 5 anos atuo como empresário de jogadores de futebol. Na comunidade Trílio Futebol, você terá acesso a aulas ao vivo comigo semanalmente. Nossos encontros têm a intenção de promover um bate-papo com perguntas e respostas e troca de experiências, um ambiente de aprendizado que valoriza a sua participação. Além disso, você terá o acesso a um banco de dados de aulas que não para de crescer. Os atletas da comunidade têm a possibilidade de receber um relatório individual. Nesse relatório, o nosso departamento de análise dedica uma atenção especial para assistir ao vídeo de highlights, ou seja, os melhores momentos do seu filho e realizar uma análise técnica, física, tática, recomendando então os pontos a se melhorar. Esses relatórios permitem ao departamento de inteligência da comunidade o acompanhamento de todos os membros e facilita o encaminhamento deles às categorias de base de algum clube. Agora quero falar de um benefício que para mim é um grande destaque, as peneiras fechadas. Um evento exclusivo para participantes da comunidade, onde os atletas poderão mostrar o seu talento para empresários e observadores técnicos de grandes clubes do Brasil. Você poderá participar do nosso programa Encontro com Especialistas, onde sempre temos a presença de um convidado especial. São profissionais ligados ao futebol, como observadores técnicos, agentes e entre outros. Pessoas de grande expressão no mundo do futebol e que você poderá participar de um bate-papo, tirando dúvidas e aprender muito com eles. Temos também o programa Mães de Jogadores, Filhos do Futebol, onde recebemos a presença ilustre da Rosana Maciel, autora de dois grandes livros, em que ela compartilha a própria trajetória como mãe de atleta. O intuito desses encontros é dar uma atenção especial para as mães de atletas da comunidade, mas obviamente todos os pais são muito bem-vindos para poder fazer esse bate-papo. Por fim, temos o Calendário de Peneiras, um ambiente restrito aos alunos da comunidade, onde as principais peneiras do Brasil são listadas, assim como todas as orientações sobre como participar de cada uma delas. Diante de tudo isso, eu quero te convidar para participar da comunidade da trilha do futebol. Assim que você se inscrever na comunidade, você vai receber o login e senha diretamente no seu e-mail, assim como todas as orientações detalhadas sobre os nossos encontros ao vivo. Não se preocupe, mesmo que você não seja muito habilidoso com o computador, você será capaz de aproveitar todos os benefícios da comunidade. Nosso suporte estará sempre à disposição para te ajudar. Agora, se você está pensando, eu já conheço esse mercado, acho que não é para mim, você vai descobrir que tem muito o que aprender, como aconteceu com o Clayton. Dá uma olhadinha no que ele disse nesse depoimento. O que eu aprendi com o trilha? O trilha, tipo assim, ele me mostrou o que eu fiz na minha vida. Eu fiz, eu fiz. Por achar que eu tenho um conhecimento com o futebol, que eu saberia tudo, eu acabei, eu me sinto que eu afastei o sonho do meu filho de ser jogador de futebol. Mas do intuito que a minha intenção era das melhores possíveis. Talvez, se eu tivesse conhecido o trilha há uns dois anos atrás, eu poderia te dizer que meu filho, de repente, poderia já estar até com um contrato assinado. Vamos dizer assim. Se o filho tem 1%, 0,5% de chance de ser jogador, se ele tiver o trilha, o filho dele vai chegar. Porque as direções são fantásticas. Ele te dá o caminho, ele te direciona e mostra para você, pai, e eu te falei, ele te mostra para você. Ele te dá toda a direção. O resto é com você, com o seu filho. A comunidade trilha do futebol faz jus ao seu nome. E por isso, fique tranquilo. Você poderá expor situações e compartilhar experiências em um ambiente de amizade e segurança, sem julgamentos. Pelo contrário, encontrará o suporte de pessoas que estão passando ou já passaram pela mesma situação que você. Veja o depoimento do Jefferson, por exemplo. Se eu fosse falar para uma pessoa que está procurando esse entendimento, eu posso falar que é muito mais do que ela espera, enquanto algo que ela pensa. Professores, técnicos de futebol, massagista, fisioterapeuta, empresários do ramo de futebol. Aqui na escola do Grêmio Chapecó tem mais de 500 crianças. É grande. E ninguém tem essas informações, infelizmente. Todo mundo já acha que o filho com 8 anos acaba assistindo o jogo que o filho já é profissional, que o filho já... Meu Deus, que o filho já é isso, já é aquilo. Mas, na verdade, se começar a acompanhar tudo no futebol, vai saber que isso aí você vai colher um fruto futuramente. Entende? É tudo isso que eu estou aprendendo. E se por acaso você tiver uma vida muito corrida e acabar perdendo algum encontro, poderá acessar em seguida a gravação, pois todos os encontros serão gravados e disponibilizados na plataforma para que você possa assistir e reassistir, selecionando aquilo que faz mais sentido para você no momento. Olha, você deve estar pensando que o preço para participar da comunidade deve ser um absurdo, mas não é. Por apenas R$19,90 por mês, você tem acesso a tudo isso. E mais, temos a garantia incondicional em que você poderá experimentar gratuitamente por 7 dias. Isso mesmo. Você se inscreve na comunidade, participa por 7 dias sem compromisso e decide depois se deseja continuar conosco nessa trajetória. Esse período de degustação é um bônus extra que nós decidimos te dar porque realmente confiamos no nosso trabalho e queremos você conosco. Portanto, se você deseja fazer parte da maior comunidade de pais, mães e responsáveis focada em criar oportunidade para seu filho, clique agora no botão abaixo. Estamos te esperando. Um grande abraço e te vejo na comunidade.